Bem, nós vamos conversar com o general Teófilo, que é pré-candidato a governo do estado, o estado do Ceará, e que está andando aí na nossa região, está aqui em Jucaz, na festa do nosso senhor do Carmo, esteve mais cedo em Açaré. General, o que você falasse, fizesse uma avaliação da situação política do nosso estado? Olha, eu tenho notado que nós estamos numa situação crítica. Eu pensei que o problema, por exemplo, da segurança, nós tínhamos só na Fortaleza, na região metropolitana. Mas caminhando pelo estado, tivemos em Icó também, a gente viu o comércio todo fechando por ameaças de bandido, de gangue, a parte de saúde muito precária também, os hospitais sem medicamentos, sem aquela atenção básica, que é a responsabilidade do município, mas que o governo do estado tem que apoiar. E a gente tem visto que as policlínicas, as UPAs, estão carecendo de médicos e de medicamentos. Também a geração de emprego foi outro fator que eu achei primordial a gente voltar a nossa atenção para a geração de emprego. Muitas indústrias fechando, pessoal que era agricultor indo para o Rio Grande do Norte, indo para Pernambuco, para Paraíba, porque não tem água, recursos hídricos tão escassos, até hoje se arrasta essa transposição no São Francisco, então é urgente a gente preocupar com isso aí. E por último, que já é uma pedra fundamental da minha gestão, se o povo do Ceará assim o desejar, é uma tolerância zero com a corrupção. Não é mais admissível a gente ver até hoje, no século XXI, gente comprando voto, pessoal se vendendo por pouco ou mais recursos, isso não dá para aceitar. Tem sido uma situação muito preocupante que eu vejo pelo interior do Estado. General, o que se pergunta, quem é o General Teófilo? Porque há bem pouco tempo, muita gente não conhecia, ou está conhecendo porque o senhor já está na mídia, está fazendo um trabalho na sua pré-campanha, mas quem é o General Teófilo? Olha, o General Teófilo é um soldado. Eu tenho 45 anos de serviço ativo no Exército, a minha profissão é o Exército Brasileiro, eu sou um militar de carreira, de origem militar, minha família toda vem desde a Guerra do Paraguai, herdando essa tradição de militares. Então, depois de 45 anos dedicado ao serviço da pátria, eu, por força da lei, tive que me aposentar, após chegar ao cargo máximo que é permitido, que é o General de Quatro Estrelas. Mas, como bom cearense, não podia deixar de aceitar esse convite que o senador Tasso fez para que eu colocasse à disposição do nosso povo a minha candidatura. E essa candidatura está baseada na disposição de servir ao povo do Ceará, porque eu não sou político, eu estou político atendendo a solicitação do senador Tasso Eressat. E as alianças que o general está conseguindo, está realmente fortificando a sua candidatura? Perfeitamente. Eu acho que somos poucos. Hoje nós só temos o PROS e o PSDB juntos. Quando eu cheguei nós tínhamos mais, mas esses partidos se bandearam para o outro lado, foram para esse acordão, como o senador fala, de 24 partidos, que eu dificilmente acho que possa essa coisa dar certo, porque são muitas pessoas tentando a mesma coisa. Cargos públicos, cargos comissionados, uma divisão do poder entre pessoas que antes se degladeavam e hoje estão se beijando. Nós somos poucos, o PROS e o PSDB, mas só temos gente honesta, gente de bem, gente com propósito de servir ao Estado do Ceará. Com muita ética, com muita honestidade, com muita verdade. Eu acho que é por aí que a população deve fazer a escolha do seu voto. Qual a prioridade que o senhor daria sendo eleito como governador? A nossa proposta já está pronta. Eu tenho trabalhado com o professor doutor Marcos Holanda, que é ex-presidente do Banco Nordeste, está diuturnamente trabalhando comigo. Nós estamos ouvindo os ex-secretários do Senado Otácio, pessoas experientes, convivência aqui no nosso Estado, na área de recursos índios, na área da agricultura, na área de geração de empregos, na área da educação, saúde, cultura, turismo. Todos têm passado pelo escritório, que o senador nos colocou à disposição, lá na torre empresarial. Temos já trabalhado muito em cima disso e já estabelecemos dez metas prioritárias. Eu citaria as quatro primeiras metas, que são as mais importantes, que tem uma urgência, que é a segurança, a saúde, a geração de empregos e a tolerância zero com a corrupção. Essas são as quatro principais metas que nós colocamos como prioridade. Uma das únicas exigências que eu fiz ao Senador Otácio foi que eu, após 45 anos de serviço no Exército, não aceitaria conchavos políticos, indicações políticas. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa não foi eleita, ganha uma secretaria. Não, isso não vai existir no meu governo, porque eu tenho muita autonomia para entregar o poder a qualquer hora. Então, eu só quero nomear secretários com meritocracia, pessoas que tenham realmente serviço naquela área ao nosso Estado. Essa é a minha prioridade no governo. O senhor tem andado, tem sentido a população. Qual a perspectiva e avaliação que o senhor faz da sua pré-campanha? Olha, eu tenho sido muito bem recebido pelo interior do Estado. A receptividade é muito grande. As pessoas clamam por mudanças, dos mais humildes aos mais ricos. Todo mundo clama por mudança, por renovação, nos moldes que o Senador Otácio fez em 1986, que ele lutou contra as oligarquias dos coronéis, foi eleito um jovem empresário aos 36 anos e fez esse governo de renovação que nós vimos. Então, eu agora pretendo, mais ou menos, seguir esse mesmo rumo. Não que eu seja o novo Otácio. Se eu conseguir ser o velho Otácio, eu já estou satisfeito. Tchau. Tchau.